Música Estamos começando mais uma edição de histórias que fazem a diferença. Hoje o nosso convidado é Dauá José da Silva, conhecido como Dauá Puri. Bom, para quem não sabe, o povo Puri ocupou as regiões, na verdade, da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e mais especificamente os estados, o estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. E hoje a gente está conversando com Dauá Puri, que tem um trabalho publicado de licenciatura em educação no campo das ciências da natureza e da agroecologia da Universidade Federal de Viçosas. Esse trabalho foi em 2017, intitulado Cultura Indígena do Sudeste, Memória e Sua Guarda, Os Puri e Sua Identidade. Então, hoje a gente vai começar a conhecer um pouquinho mais, já deveríamos ter avançado um pouquinho nesse sentido, mas nunca é tarde para a gente resgatar a cultura dos povos indígenas aqui da nossa região, que são os Puri. Dauá, seja muito bem-vindo aqui em histórias que fazem a diferença. E eu gostaria inicialmente de perguntar, aonde estão, que eu citei, os quatro estados nos quais os Puri se estabeleceram no passado? Onde hoje estão os povos Puri, entre esses estados? Você poderia me passar um pouquinho dessa localização e dessa organização dos povos Puri? Bom dia! Bom dia! Eu lembro do Puri, meu espírito é Puri, então nós sempre saudamos ao sol. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia para o pessoal da Luau TV! Bom dia para o povo de Friburgo, do Sana, que é o caminho do Puri, região dos Puri, região que sempre viveu. E nosso povo andava por esses cantos todos, subindo pelas matas, indo pelas matas. Então, e já era uma estratégia da questão da vida do povo. Então, nós hoje dizemos natamat, ou seja, bem vivo. Nós estamos bem vivo, porque a nossa cultura é uma cultura como uma semente que ficou guardada lá nas pedras, nas terras, e agora ela ressurge, ela renasce, ela se reaviva. Quando nós começamos a falar da nossa língua, coiar, 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 falar, né? E começamos a desenvolver esse trabalho vendo que, nessa região onde o povo sempre andou, essa região ficou também uma semente do povo. Que você vai encontrar nas narrativas das histórias das pessoas e aonde nós, durante muito tempo, não podíamos falar. Como em várias entrevistas você tem aí, as pessoas diziam, ó, você não fala que você é Puri. Um dia, eu iniciei a pesquisa em 2008 e daí, como eu não encontrava registros substanciais no Rio de Janeiro, em função das comunicações nossas que não temos, eu encontrei esse registro lá em Minas Gerais, na cidade de Araponga, com o Jurandir Puri, que cantou para mim... O primeiro canto que eu fiz é o canto da vitória. O segundo canto quer dizer, o Puri mora na mata, vive na mata. E aí, nesse período todo, o povo tinha uma tradição. No período mais frio, ele ia para os lugares mais quentes. Então, por exemplo, lá em Minas Gerais, nós vamos ter a cidade de Araponga, que é muito fria. É um frio danado. Eu morei lá há alguns tempos, né? E aí, na noite, era um frio danado, igual em Friburgo. E depois, no período do verão, eles ficavam lá. E quando vinha o inverno, eles iam para Muriaé. É como também aconteceu nessa região aí de Friburgo, que eles ficavam no período do verão por aí. E no período do inverno, eles deveriam descer lá para Itaucara, São Fidelis ou outras regiões um pouco mais quentes. Como isso vai acontecer também na região do Espírito Santo. A partir do momento que eu trouxe essas músicas para o Rio de Janeiro e comecei a cantar no movimento indígena, que eu faço parte desde esse período, o pessoal começou a ver, poxa, eles têm uma língua, têm um povo, têm uma gente. Começaram a vir, a aparecer outros puris, se auto-identificando. E aí, hoje, nós temos puris no Espírito Santo, Minas Gerais, Araponga, Viçosa. Nós temos lá em Ponte Nova, nós temos também puri aqui em Nova Iguaçu, Tanguá, em Friburgo, Bom Jardim. Eu já estive em Bom Jardim, ainda não fui no SANA, mas temos também aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. E a partir daí, nós criamos um grupo, onde eu fazia as viagens, voltava e conversava com os outros indígenas puris que estavam por aqui. Então, de certa forma, hoje nós temos um grupo com mais de 300 puris se comunicando, falando a língua, cantando. E o meu trabalho é contar histórias. Então, foi-me dada a missão de fazer essa ligação, de ser uma ponte, de reunir esses conhecimentos dos puris. Normalmente, a gente está habituado a ver essa questão dos indígenas vivendo em terras coletivas. Aí, estou citando até o caso do norte do país. A gente tem essa visão das terras indígenas, dos índios vivendo em coletividade, etc. Mas, a gente quer trazer para a nossa região. Existe, no caso dos puris, dentre esses estados que eu citei, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo ou Rio de Janeiro, existe algum espaço em que vocês vivem, vivam em comunidade? Eu sei que existe, por exemplo, a aldeia Tecoa e Itacupé, que a Te Chama Xambé me passou, que é em Jaraguá e São Paulo. Além dessa, existem outros agrupamentos em que vocês vivem em terras coletivas, em comunidade? Hoje, nós já temos uma aldeia puri lá em Aimorés, com a Amel. Nós temos um outro núcleo também em São Fidelis, como a Opetara. Existem algumas outras... Em São Fidelis? Em São Fidelis existe. A Opetara está lá fazendo o trabalho lá em São Fidelis. Veja bem, essa visão que se tem sobre a questão do indígena, só é indígena, se está numa aldeia, essa visão a ser de trabalho de conclusão de curso, eu venho falando sobre isso, sobre a cultura indígena da região sudeste. É uma cultura que é negada. Então, eu comecei a falar sobre o alimento e como ele pode se alimentar e pode viver. Então, ele pode estar aqui. Eu, por exemplo, estou aqui... Aí, eu fiz até uma brincadeira fácil nos cantos da cotação de história. Eu digo assim, a minha aldeia é onde eu chegar, a minha aldeia é onde eu chegar. Porque aonde eu chegar e instalar a minha rede, ali é a minha aldeia. Entendeu? Então, na realidade, você vai ter, ao longo da história, uma reprodução que foi a ordem do rei 1808, acabar com os puris aqui na nossa região, os botucudos também, que chegava até bem próximo daqui. Quer dizer, e a partir daí, você não podia mais existir. Você vai pegar os alveamentos lá de Resende, de São Luís do Beltrão, onde você fazia o alveamento para manter o puri preso. E o puri sempre fugia. Então, o nosso povo, ele viveu mais de 300 anos fugindo nas matas para viver. A história da minha avó, da minha bisavó, é assim, a mãe do meu avô, do vô Joaquim, é daqui, de Arcozelo, da Quejama aqui, de Avelar. Ela teve meu avô e foi embora para o mato. Nunca mais ninguém viu. E com isso, você vai ter o quê? Essa história que eu trago desde pequeno, com oito anos de idade, eles chegam, com nomes indígenas, chegam e continuam sendo achincalhados. Então, todo mundo riu, ah, dá, cá, 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 seu nome é o quê? É um daoá. Eu digo, pô, meu nome é, é um nome indígena. Ah, você não pode mudar? Mudar para quê? Eu nasci assim. Eu assumi um compromisso antes de vir para cá, de fazer um trabalho, de contar histórias, de levar histórias e com essa personalidade desse jeito. Tanto que, quando eu cheguei em Minas Gerais, eu falei para a Jurandir, eu disse, Jurandir, eu vim aqui buscar a dança de caboclo e eu vou levar para o Rio, porque o nosso povo do Rio de Janeiro precisa saber disso. É uma história massacre, muito grande ao longo dessa história, gente. Compreende? Então, trabalhar com esses conceitos de que tem que ter uma aldeia, não. É reconhecer o que é. São as pessoas aceitarem que eu tenho uma cultura e que eu sou alguém porque tenho essa cultura, porque tem esse sangue, esse sangue que corre aqui, que corre na minha veia e que corre na veia de todo mundo. e, como tal, a partir daí, eu propus escrever sobre a nossa cultura. E, com isso, mediante o contato de ter esse contato com a língua, eu comecei a produzir livros, histórias, contar histórias na língua. E aí, você deveria falar comigo. Entendeu? Como os outros deveriam falar comigo. Mas aí, o processo de aculturamento vem o seguinte, você não pode falar. E aí, você vai encontrar, por exemplo, em Friburgo, a palavra sana, saná, saná, é uma palavra puri. O povo vivia aí. Caminho, o que você falou, né? Caminho. Significa caminho. A gente diz saná, potê, caminho de luz. O puri é um povo alegre, feliz, gosta de brincar, gosta de divertir. E tudo isso foi proibido. Era proibido. Por exemplo, o puri, ele tinha os seus momentos de festa, de festejo. É um momento que ele tem. Está lá no texto do Jean de Henrique, ele diz, olha, e aí, como é que foi sua primeira visita aos indígenas na Bahia de Guanabara? Isso está escrito na história. Está lá, com o tempo, vamos viciá-los. Entendeu? o nosso povo não tem vício. O nosso povo tem sintonia com o céu, sintonia com o... Já, aí sim. E aí, existe tudo, ao longo da história, existe uma estratégia de dominação colonial. Esse momento, mais do que não, no mundo inteiro, está se movimentando contra isso. Então, os povos indígenas, os povos exigirantes, estão se levantando no mundo inteiro. Por quê? A colônia, o colonialismo vem só para tirar nossas coisas, quer dizer, levaram e continuam levando o ouro, levaram as nossas mulheres, estupraram, acabaram com a nossa terra. Então, que civilização é essa que não respeita o direito de quem está na terra. Nosso povo é puri, nosso povo é da terra, nós somos os caboclo da mata que cantam, que se divertem. Quantas crianças puris não puderam cantar, se divertir e ver a sua vida funcionando? E hoje, hoje, nesse momento, quantos são impedidos que entram nas salas de aula e sofrem como eu, aos oito anos de idade, o mesmo bullying? A supremacia de uma raça? Não, gente, nós somos seres humanos, nós estamos aqui, eu aprendi a escrever, eu aprendi a falar o português, forçado, por quê? Porque eu não podia falar o português, e hoje, quantos povos que saem lá das suas comunidades e chegam aqui e perdem a sua identidade? Então, são direitos que nós estamos lutando de respeito, de resgate, e aí, como resgatar essa história? Como resgatar o material didático? O material didático, nós temos que ler, estudar e ver o que vai se falar do nosso povo. Nós não podemos mais admitir que sejam falados histórias da abobrinha de mil e seiscentos. Não, nós estamos vivos. Odawa, então você já esclareceu, porque a gente tem aquele paradigma de que os povos indígenas vivem em terras indígenas, mas isso é uma concepção muito do norte do país, que tem as terras coletivas, quer dizer, os puri estão espalhados por esses quatro estados. Existem alguns movimentos, no caso, você participa do movimento de grupo de estudos indígenas. E vocês estão, vocês têm historiadores entre si que estão contando a história da cultura dos povos puri. E agora, eu queria te perguntar o seguinte, eu estou fazendo esse trabalho na Lualdo TV, nós fizemos um documentário, eu estou te entrevistando, porque eu gostaria muito que isso atingisse as escolas municipais, inclusive existe uma lei que obriga a ter essa coisa da obrigatoriedade do ensino dos povos africanos e povos indígenas. Como é que a gente pode trabalhar essa história e essa cultura puri nas escolas? Bem, vamos lá, então. essa daqui é a primeira publicação que eu fiz, que são os estudos preliminares que eu imprimi em Xerox, ok? A partir daí, nós, eu publiquei o primeiro livro bilíngue puri português. Então, são histórias em língua puri, língua puri e português. isso foi publicado, a partir daí, essa publicação foi publicada pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Então, esse material, nós temos uma coleção completa, uma exposição montada que podemos levar e um trabalho para estar desenvolvendo nas escolas. A CEAF. E, na realidade, tudo isso não começa aqui, começa bem antes. Em 2005, eu publiquei esse trabalho sobre doença de chagas em parceria com uma cientista da Venezuela. Eu tenho pontos falados na Venezuela. Certo. Depois daqui, lançamento da língua puri lá em Genebra e as histórias. Ok? As histórias. As histórias infantis. É porque, inclusive, o ensino das culturas indígenas nas escolas parte justamente do ensino fundamental. Quer dizer, então, é um trabalho mesmo para ser iniciado com as crianças. E você, contador de histórias, por exemplo, uma secretaria hoje, vou dar um exemplo, uma secretaria de educação de Friburgo que queira trabalhar melhor, que queira fazer oficinas, que queira treinar seus professores para fazer um trabalho sobre a cultura indígena nas escolas, o que ela deve fazer? Ela pode fazer contato comigo, fazer contato com o nosso o nosso grupo e nós vamos estar nos organizando aqui e montando um programa. Nós já fizemos em Bom Jardim que é um trabalho que são oficinas que levam, às vezes, três meses, seis meses. Entendi. Porque não é só falar, mas é viver. Então, é preciso que as crianças vivenciem a história e veja que não só existem indígenas lá no Amazonas ou no Mato Grosso, que existem em todas as partes do Brasil. Sim, com certeza. nós temos uma visão de que não é só falar do Pugui, é falar sobre a cultura dos povos originários. Então, isso são trabalhos. Oficina que eu já organizei aqui na escola Freidenreich, aqui no Maracanã, que é nossa parceira, e foi seis meses, seis meses de cultura indígena, seis meses de cultura africana. É um trabalho modelo, material, nós temos, nós produzimos, nós estamos trabalhando 48 horas por dia para trabalhar essa coisa de material didático. E, antes de mostrar, nós queremos ler, queremos saber que cultura indígena é essa que vai ser falada na escola da nossa região. Exato. Porque não é só cumprir a lei 11.645, não, é importante saber o povo. Isso, exatamente. Eu senti um pouco isso, por exemplo, quando eu fiz o roteiro do documentário, eu li muitos artigos científicos sobre a questão dos povos indígenas. Mas, é uma questão de política, de estratégias e tal, mas nada no campo da cultura. E vocês trazem isso, vocês trazem a história e trazem essa cultura com cantigas, contações de histórias, uma parte lúdica, porque, afinal, a gente tem que começar pelas crianças, e a criança tem que trabalhar com o lúdico. Eu estou vendo você cheia de instrumento, se quiser, pode tocar alguma coisa. Olha só, eu queria mostrar para você, aqui nós temos uma, aqui nós temos uma Niguara Puri, que são os cenários que eu coloco. Essa daqui é um abrigo Puri. Nós temos lá em cima o Purizinho, para lá, o Purizinho, que é o Davazinho. Aqui eu tenho um trabalho que eu fiz lá na UF, sobre a cultura indígena Puri, sobre corpos contra a colonização, porque nós não fomos colonizados. E tem aqui meu violão, que eu faço as minhas lives, e aqui eu tenho uma réplica da viola de Itaquara. Essa viola de Itaquara, quando os Puri viram o europeu chegar aqui e tocar nas cordas, assim, ele fez isso aqui, tirado do próprio bambu. Então, eu estou fazendo, eu faço um workshop de música, fiz para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, no encontro internacional, o mundo já sabe que o Puri existe, entendeu? o mundo já sabe, e fazendo isso, mostrando o lúdico. Fiz workshop para músicos do mundo inteiro. Então, nós temos aqui, ó, então, é um workshop que eu faço mostrando o maracá, né? Então, isso aqui é viola de Itaquara. Toca para a gente, Dauá, toca alguma coisa para a gente. Vamos lá. Ororona Gaento, Ororona Jomire, Batora Finijora, Gablô, 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 Gablô. Batora, Gablô. Arara, tá boa. O ano da serra. Eu vim de lá, eu vou por aí, eu vou com Dauá, cantando em Puri. Eu vim de lá, eu vou por aí, eu vou com Dauá, cantando em Puri. Ó, peixote, pote, ó, peixote, pote, tá, e, tá, mata, e, tá, mata, e, tá, mata, e, então, o que que eu tô falando? Ó, pe, sol, chute, pom, bom sol, pote, luz, bom sol, luz, tamatli, diê, eu gosto de você, né? Então, nós fazemos uma roda, fazemos uma cantoria, e, ao final, todo mundo se abraça, porque é o amor, é a solidariedade, é nós estarmos juntos, sabemos que estamos juntos, né? em cada momento desse da nossa vida, nós estamos juntos, e aí, eu tenho aqui o Urucu, eu passei aqui na minha, na minha cara, adará, 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 cara, ok? Então, tá aqui, e aí, eu vou brincar com isso aqui, da seguinte forma, vamos fazer a oficina cantando, e mostrando como fazer uma música, cantando disso aqui, e aí, eu cheguei e disse assim, olhei e vi, várias cachopinhas, do lado de fora, cheia de pontinhas, lá dentro, tem vermelhas sementinhas, se esfregar na mão, ficam rosadinha, passei no corpo, a pele ficou lisa, em todo o corpo, a caloria suaviza, Urucu, Aia, Urucu, Aie, Urucu, Aie, Urucu, Aiu, no bate, bate, refresca o coração, bota a perna em pé, limpando os pulmão, da mata nativa, na mesa, se utiliza, em todo o corpo, a caloria suaviza, Uuuu! Bravo! Esses são os brasas, tanto que, quando eles diziam, nós viemos da terra dos brasas, que é a cor da brasa, que é a pintura do Urucu, que é também você trabalhar com o genipapo, então, essa é a cor do genipapo, eu trouxe o genipapo, lá de Minas Gerais, e plantei aqui, nós temos uma horta aqui, criada por uma indígena, entendeu? Nós não estamos dormindo, nós estamos trabalhando pela cultura indígena, eu vivo num coletivo indígena, que pode ser uma aldeia, em outro conceito, então, se tiver um, ou dois, ou três, a gente reunido, já é uma aldeia. Tá certo. Dauá, a gente já está assim, no finalzinho do nosso programa, quer dizer, a gente já falou muito sobre essa questão do contato, de como pode ser feito, quer dizer, as pessoas precisam saber que os puris estão aí, estão na nossa região, ainda de uma forma organizada, e com o material que é mais importante, com o material didático, que eu sei que as professoras, às vezes, quando a gente estimula a fazer alguma coisa, as professoras geralmente dizem, a gente não tem o material didático para trabalhar, mas vocês têm todo o material didático, toda uma orientação, essa parte lúdica, da música, da medicina também, que eu sei que você tem lá suas receitas, já teve uma, você já deu uma entrevista uma vez, falando sobre, sobre a, sobre essa questão medicinal também, que é muito forte na cultura indígena, então, eu gostaria, para finalizar, eu não sei se você tem, assim, algum conto, curto, que você possa contar, dentro da sua contação de história, você teria alguma coisa, para apresentar para a gente? Eu já contei um, que foi o Nhamakê, do início, eu vou contar um outro aqui, mas aí eu traduzo para você, Jombei, Jombei, puri, Tlamun, oraí, copran, leka, orurô, Tlamun, Nhamakê, Minyamahora, machê, ariquê, tutu, Nhamakê, mitetxaruei, oera, xambekoia, maru, me jorotemvô, bom, então, agora vou, traduzi-lo para vocês, bom, nossa língua é puri do tronco macro-g, nós somos do tronco macro-g, tronco linguístico macro-g, vamos lá, há muito tempo, puri anda, corre e caça, mora na montanha, anda no rio, come peixe, carne de tatu, mnhá, nhaf, 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 hoje o homem respira o suor do sacueir, hum, do gambá, hum, amanhã, o filho desse homem vai falar, ah, o galvião cantou de fome, que é a destruição da natureza, tá, e aí você me perguntou onde é que estão os puri, foram lá, tomaram as terras, roubaram tudo, ele teve que fugir e continua esse processo de ocupação das terras, não só o Buri, o que dizer o gavião está cantando de fome Maru de Junho Tembon Sempre uma lição, né? Pois é, te agradeço muito pela participação espero que sensibilize os professores aqui do nosso estado, do Rio de Janeiro que a gente está sem há muito tempo que a gente está sem essa referência aí da cultura puri e te agradeço muito eu queria saber como é que a gente fala obrigado em puri Olha, o puri ou ele gosta ou ele não gosta primeiro o puri não é obrigado a nada por isso que o nosso povo viveu fugindo ele gosta Atamatri eu gosto se eu não gosto mamum eu vou embora estou indo para o marco entendeu? Entendi Então o puri não tem essa rebuscagem entendi é direto Atamatri eu gosto de você Atamatri eu Atamatri gosto de você 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 brinca chutei muito bom e se ele não gosta ele vai embora olha só como é que a gente tem essa diferença cultural interessante a gente já quer usar ter uma palavra que traduza um comportamento branco não tem nada a ver quando ele gosta ele traduz seu sentimento o que ele não gosta ele vai embora é bom conhecer um pouquinho sempre conhecer um pouco mais da cultura e a gente fica no espuri que a gente está trabalhando aqui com os indígenas da nossa região claro que a cultura indígena de uma maneira geral é fantástica maravilhosa mas o nosso trabalho aqui é falar dos povos indígenas que habitavam a nossa região antes que que fossem expulsos pelos homens brancos beleza chutei ok muito obrigada sanapote sanapote Friburgo Bom Jardim e tal cara Natamati bem vivo roupa aqui roupa pé noou a ri ô pé potê pé nou a ri pé noe a ri ô pé potê pé nou a ri te nou a ri ashe mashe tengu a ri Tenu a ri, axê machê, tenu a ri Tenu a ri, petara saima, tenu a ri Tenu a ri, petara saima, tenu a ri Tenu a ri, axê machê, tenu a ri Tenu a ri, axê machê, tenu a ri Tenu a ri, churi saima, tenu a ri Tenu a ri, churi saima, tenu a ri Tenu a ri, satê makapom, tenu a ri Tenu a ri, satê makapom, tenu a ri Ven, 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 ven Tenu a ri, ai cht Tenu a ri,ñon, ven, ven, ven Tenu a ri Tenu a ri, satê makapom, conductchi saima, tenu a ri Chao Tenu a ri